Ô Neto, o Pessolano ele cobra essa intensidade mesmo, nos treinamentos tem que ser do jeito que é jogo? Tempo todo, tempo todo, não tem minha boca não, do jeito que a gente treina é o jeito que a gente joga, então eu acho que isso tem sido bem importante e tem sido nítido nos jogos, né? Ô Neto, o Cruzeiro deve divulgar aí em breve o vídeo de bastidores e eles postaram ali a palestra do Pessolano, a comissão técnica, o pessoal chega a ser todo dia, na semana passada até eu entrevistei o Pessolano aqui, ele falou que chega na toca seis e meia, seis horas da manhã e sai de lá três, quatro horas da tarde, é uma turma que trabalha muito no dia a dia, Neto, o que você pode falar sobre a comissão, claro, sem te prejudicar também com o pessoal? Não, claro, não, claro, eles são, como eu falei, eles são muito intensos, né? Então tudo o que eles fazem, eles são com muita intensidade, então como você falou, o pessoal chega muito cedo, pra gente chegar no treino, ter tudo à nossa disposição, né? Todos os detalhes da equipe que a gente vai enfrentar, então eu acho que eles deixam a gente bem tranquilos em questão do jogo, pra gente saber o que a gente vai fazer, e isso tem sido bastante importante. importante pra gente, eu acho que a questão do pessoal, do staff também, são muito importantes pra gente, o pessoal trabalha incansavelmente pra gente poder fazer o nosso melhor nos jogos. E vocês compreendem tudo? Eles falam, eles tentam, o português já tá quase bom, né? Do Pessolano mesmo aqui, tava dando pra entender tudo, Neto, ou você habla também? Não, tem umas coisinhas que não dá pra entender ainda não, mas a gente sempre tá conversando ali, tenta entender o que ele fala ali ainda, mas ele tem falado bastante bem o português aí, tem muitas coisas que dá pra entender tranquilamente. Tem alguém que ajuda ali na tradução? Algum jogador, Neto? Ou é só quebradeira? É, tem o Léo também, né? Tem o Léo, o Léo, que é o nosso lateral, o Léo Pizer, que ajuda a gente bastante, também tem algumas coisas que a gente não entende, a gente vai nele, pergunta, aí ele dá uma explicada pra gente, então ele tem nos ajudado bastante. Do elenco mesmo, não tem ninguém que abra um espanhol ou não, né? Ah, os caras tentam, né? Os caras tentam, mas não é legal não. Ah, os caras tentam, mas não é legal não.